Salve, salve, Lação Coral! Sejam todos muito bem-vindos aqui, ó. Aqui é o canal do Ferrão, aqui é muito melhor. Pra aqueles que não me conhecem, eu sou o Vladimir Lenini. Muito prazer. Meus amigos, a gente vem com uma série de notícias e, logicamente, aquela que mais mexe com a cabeça do torcedor é a saída do volante Vinícius Paulista. Vamos falar sobre essa saída, sobre chegada de atletas, vamos falar sobre o jogo contra o Fluminense do Piauí, com o jogo também que acontecerá da Fares Lopes, tudo isso agora, aqui conosco. Vamos lá, vinheta! A gente vai começar logo com um assunto que tá mexendo muito com a cabeça do torcedor em todas as redes sociais. A saída do atleta Vinícius Paulista rumo ao América da Cidade de Natal, que tá disputando a série C. O canal do Ferrão já havia consultado a diretoria, né, membros da diretoria, pra tentar saber dos detalhes, né, de como isso aconteceria, se era verdade, como foi. E assim, infelizmente, nós não obtivemos as respostas oficiais. Então, as redes sociais explodiram, o Vinícius Paulista não faz mais parte do elenco do ferroviário. E é óbvio, né, que na live dessa segunda-feira, o canal do Ferrão vai levar todos os detalhes, inclusive, aqueles que nós buscamos oficialmente saber, né, de qual o salário oferecido ao atleta, se realmente mexeu com a cabeça dele em relação ao salário que ele recebia aqui, se a multa recisória, né, qual é a base, qual era a base do contrato do Vinícius. Tudo isso pra que você, torcedor, entenda por que que Vinícius Paulista deixou o ferroviário nessa reta final, mata-mata, indo para o América de Natal, onde não está bem na série C, tá muito complicada a situação do América lá. Bom, a gente, como eu falei, a gente vai repercutir isso na nossa live, se Deus quiser. O certo é que Vinícius não está mais fazendo parte do elenco do Ferrão. O ferroviário contratou essa semana um goleiro, a semana passada. E agora, né, nós sabemos já que virão, como nós já havíamos anunciado, um atacante, ele virá, mas antes dele ainda chegará também um volante pra tentar, de alguma forma, suprir a necessidade do ferroviário. Nós perdemos aí o Barcone, contundido, né, ele que teve ruptura dos ligamentos aqui da clavícula, e não deverá jogar mais pela série D pelo ferroviário esse ano. E aí, meus amigos, com a saída do Vinícius, né, dois desfalques o ferroviário tem que repor. O certo é que nós fomos até o Piauí e mais uma vez, né, como virou rotina, o ferroviário venceu a equipe disputando ali pela série C, no caso, o Fluminense do Piauí. O ferroviário teve algumas surpresas, né, o Kobayashi colocou na relação vários atletas do Sub-20, inclusive foram a campo alguns deles. E nos destaques, Luiz Carlos, né, que é um garoto atacante, acabou fazendo um gol, assim como o veterano Ciel, 2x0 foi o placar, o ferroviário 36 pontos, a melhor campanha de toda a história da fase classificatória da série D, com 11 vitórias e somente 3 empates invictos. E agora nós pegaremos o Princesa dos Solimões, o time do Amazonas, e o ferroviário agora vai para o mata-mata, a primeira partida será lá no Amazonas. E ainda nós teremos uma grande festa aqui, no Elzi Cabral, né, bancado aí pela Falange Coral. Bom, isso é um assunto para outro momento, né, agora o ferroviário volta as atenções para a Fares Lopes, porque quarta-feira teremos um jogo contra a equipe do Icasa, lá em Juazeiro. Vocês lembram que eu falei que nós teríamos três jogos longe da torcida? O primeiro já se foi, foi lá no Piauí nesse domingo. O próximo será em Juazeiro, pela Fares Lopes, e o terceiro jogo será no sábado, contra a equipe do Princesa dos Solimões, lá no Amazonas. E é óbvio, né, o Canal do Ferroviário vai fazer a cobertura total, fazendo com que você acompanhe todo esse trabalho durante a semana do Kobayashi e a sua trupe. E esperamos que nós tenhamos sucesso, porque o ferroviário não pode, não pode e não deve ficar nessa série D. Nós temos três mata-matas para podermos chegar ao acesso. E esse sempre foi o foco aqui. E eu repito, eu espero posições oficiais da diretoria, para que possam explicar ao torcedor como foi feita essa negociação e a gente, então, possa seguir em frente e ir para o mata-mata rumo à Série C 2024. Te espero nessa segunda-feira, a partir das 19h, na nossa tradicional live das segundas, repercutindo tudo o que aconteceu no jogo dentro do campo e fora do campo também. E é óbvio, né, projetar a Semana do Ferroviário. E a gente também vai sortear uma camisa oficial do Canal do Ferrão. Te espero a partir das 19h, o Canal do Ferrão no YouTube, ó. Muita coisa, tá fervendo o negócio. Então, ó, beijo no coração de vocês, nada mais acrescentar. Só agradecer sua audiência e a sua paciência. E que Deus te ajude, Ferroviário. Saudações, coragem. Valeu. Salve, salve, é filha a ser, com o time dos maiorais. E é Ferroviário, Atlético Clube, o dono das iniciais. Tchau, tchau.